Pessoal, o filho do sambista Arlindo Cruz se manifestou após Babi Cruz assumir um romance com outro homem. E eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, grande polêmica envolvendo a família do querido cantor Arlindo Cruz, hoje com seus 64 anos, e ele sofreu um AVC em 2017, que acabou deixando sequelas. E desde então, ele vem recebendo os cuidados da família. Mas o que ninguém esperava acabou acontecendo. A esposa do sambista Babi Cruz fez uma revelação que acabou deixando os fãs chocados. Ela assumiu um romance com o empresário André Caetano, o que causou uma grande repercussão nas redes sociais, fazendo com que ela virasse alvo de críticas por todos os lados. Isso porque, ao que tudo indica, ela ainda é esposa do cantor Arlindo Cruz. E segundo o Inhofe, o filho de Arlindo, Cauã Felipe, de 30 anos, fruto de um relacionamento extra-conjugal do cantor, acabou se pronunciando sobre a atitude de Babi. Ele disse, Acabamos de sair de um carnaval onde ele foi o protagonista na avenida e na apuração. E isso já geraria uma grande repercussão negativa, que se ampliou ainda mais. Embora nunca tenha me casado, e muito menos estado em um casamento público, entendo que se os ciclos se encerram, devemos fazer as coisas da forma mais clara possível. Fico preocupado, sim, com a saúde e também com a manutenção do patrimônio e imagem do meu pai. Também fiquei sabendo desta história pela imprensa. Acredito que o mais adequado seria, ao menos, passar a curatela do meu pai para um dos meus irmãos. Ou, em caso extremo de pressão, o divórcio. E você, o que achou da atitude da esposa do sambista Arlindo Cruz? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.